Olá, amados filhos e filhas de São José, uma boa tarde, eu sou o padre Márcio Tadeu. E hoje em dia, o corpo e sangue de Cristo, eu me coloco aqui no Santuário da Vida para viver a fé, experimentar o amor da Eucaristia e o seu valor. Eu conto com José, José cuidou de Jesus, cuidou da vida de Jesus quando ele era pequeno e também é um grande guardião da Eucaristia e de todas as bênçãos que ela traz para as nossas vidas. Nesse feriado que a gente tem a oportunidade certamente de estar em famílias, alguns lugares nem vivem esse feriado, mas é muito importante que a gente esteja em oração, pedindo graças e bênçãos. Hoje a gente faz uma novena especial, falando da Eucaristia, nos colocando diante de Jesus Eucarístico, pedindo a bênção para nós. Você quer rezar comigo? Vamos formar um mutirão de oração também com as suas intenções. Ligue para mim, 0 operadora 11 4200 8080, 0 operadora 11 4200 8080, ou o WhatsApp da novena, 11 é o DDD, 970610457. Bora nesse dia especial, dia de Corpus Christi, celebrando a novena ao nosso glorioso Pai no céu, São José. São José, nosso Pai do céu, vinde em nosso auxílio, das dificuldades em que nos achamos. São José, que ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Acolhendo ao pedido do Papa Francisco, para que os fiéis descubram a força da intercessão de São José, o justo escolhido pelo Pai Eterno para cuidar aqui na terra de seu Filho Jesus e ser o esposo de Nossa Senhora, estamos apresentando a novena São José. Vamos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por devotos e devotas de todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Olha, é uma alegria muito grande eu poder entrar na sua casa todos os dias e fazer aí da sua casa um pedacinho desta igreja, que é a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa capela devidamente construída como um cenário, mas sobretudo como um lugar de encontro. E aí o seu sofá, aí a sua sala, ou mesmo a sua cama, você que está enfermo, ou mesmo você que está aí no hospital, fazer daí uma continuidade desta igreja. Eu quero agradecer profundamente as pessoas que formam conosco um grande mutirão de oração e de vida aqui no Canal da Família. Não é à toa que todos os colaboradores fazem com que essa imagem chegando até a sua casa, nós possibilitemos o quê? Nos reunir em oração. Esse é o grande objetivo, evangelizar. Por isso a gente não tem nem medo de pedir para os nossos patrocinadores participarem. Quem são? Aqueles filhos e filhas de São José que estão nos juntos pela vida. Mas também aquele mutirão de oração que a gente faz nesse momento. É milhares e milhares de pessoas que, junto conosco, fazem essa experiência de amor. Olha lá, o Luiz Henrique de Brasília, no Distrito Federal, a Rosana de Guarulhos, a Maria José de Lagoinha, no interior de São Paulo, a Fátima, também de Guarulhos, Grande São Paulo, a Eneida de Salvador, Bahia, a Marília de Trajano de Moraes, no Rio de Janeiro, e a Noeli de Cascavel, no Paraná. Sim, é a vida que brota da vida. É a vida que nos faz encontrar, especialmente hoje, quando a gente se encontra no dia do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Confirmamos neste dia da Eucaristia, nessa quinta-feira, o grande baluarte da nossa celebração. Ponto máximo, o Cristo que se faz um de nós, e nós que, comungando dEle, comungando da Sua Palavra, e se tornando corpo místico dEle, nos alimentamos dEle próprio, para sermos a prova do louvor do Seu amor, a alegria e o pão dos anjos. É isso aí, vamos rezar, dando início a essa novena, que a gente pausa a nossa reflexão para voltar amanhã para cultuarmos. A alegria, que daqui a pouco a gente vai adorar no altar. A alegria da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Bora rezar! Oração inicial Iniciemos a nossa novena, em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Rezemos ao nosso bondoso Pai no céu, o São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai, sob vossa proteção, a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. sede, sede nós os pedimos, o Pai protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A palavra de Deus Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. João, capítulo 6, versículo 56. Reflexão Amados, eu aprendi desde muito pequeno com um sacerdote, o Padre Nino, que ficou em Votopuranga durante um tempo, um verdadeiro sentido da Eucaristia. Primeiro, quando nós falamos de José, quando nós falamos de Nossa Senhora, nós autenticamos que o nosso Deus não é apenas um Espírito, Ele teve um corpo, foi cuidado, passou por necessidades humanas, experimentou em tudo, menos o pecado. E quando eu digo em tudo, o abandono, a traição e tudo mais que você já sabe. E mesmo assim, quando foi machucado, não alimentou-se como qualquer outro humano do egoísmo, porque quando a gente é machucado, a gente retrai. Mas Deus, em Jesus Cristo, quando foi machucado, e sabendo que iria ser machucado, e sabendo que seria morto, morto, mesmo não merecendo, Ele se abre ainda mais, querendo fazer com que o seu corpo nos sirva como pilar da sua salvação e alimento para os nossos dias. Com esse Padre Nino, eu aprendi que todas as vezes que a gente comunga, existe um efeito espiritual para além dos nossos olhos. Talvez a maneira mais justa de explicar uma criança, antes mesmo de ter iniciado a catequese, a grandeza, não do simbolismo, mas da realidade que está por detrás do pão, na substanciação do vinho, na substanciação, a presença de corpo, alma e divindade do Senhor. E Ele dizia, quando eu como uma azeitona, logo que a azeitona é digerida, ela começa a fazer parte do meu corpo. Quando eu como do corpo, tomo do sangue de Cristo, na realidade, sou eu que sou digerido neste projeto de amor e de salvação. Sou eu que começo a confirmar em cada Eucaristia que eu faço parte de um todo maior. A simplicidade do pão engana aqueles que olham cientificamente, porque na fração do pão é a graça do Espírito que transubstancia essa realidade. E por isso, quando eu como do pão dos anjos, quando eu como da Eucaristia, na verdade, com a minha vida, eu me entrego ao corpo místico de Cristo que é a sua igreja e que me alimenta nessa caminhada de salvação. Talvez a gente precise redescobrir aquela fé mais substanciosa e mais simples da Eucaristia. Quando nós olhávamos para a grandeza do Senhor, para quando nós olhávamos para a grandeza e o cuidado com aquelas espécies eucarísticas que na sua fragilidade trazem para nós a maior força do universo, o próprio Deus entre nós. Permanecer em Deus, então, alimentados por eles, é permanecer no seu amor e descobrir em cada Eucaristia celebrada diariamente e hoje vivenciada nas suas pompas, muitas vezes na procissão que nós estamos sendo impedidos de fazer por causa da pandemia, a grandeza de um Deus que criou o universo, mas que para estar pertinho de você se faz um alimento bem simples e simplicidade não quer dizer que não seja grande e infinito. Eis o corpo de Cristo. Oração a São José Amado Pai São José acudir-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa cheios de confiança solicitamos também o Vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu a Virgem Imaculada Mãe de Deus e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder protegei ó providente guarda a família do divino Pai eterno o povo eleito de Jesus Cristo afastai para longe de nós ó Pai amantíssimo o erro e o vício assisti-nos do alto do céu ó nosso fortíssimo baluarte na luta contra o poder das trevas e assim como outrora salvastes a morte a vida ameaçada do Menino Jesus assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado a fim de que a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio possamos viver virtuosamente morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança amém benção do dia graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento Deus Santo Deus forte, Deus imortal Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus santo, Deus forte, Deus imortal Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus santo, Deus forte, Deus imortal Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro te adoramos e te bendizemos Senhor nesse dia de graça dedicado a celebração do teu corpo e sangue quando muitos duvidavam dessa tua presença e a missa de algum modo perdia o seu valor na idade média tu se levanta se levanta como alimento se levanta como vida se levanta para como na cruz lembrar a cada um de nós a capacidade de sermos salvos graças a tua oferta e a tua generosidade a generosidade do teu amor diante desta Eucaristia também cercada por essa imagem do teu querido Pai no céu o divino Pai eterno nos abençoa com a tua presença o Espírito Santo nos congrega e confirma a Eucaristia inclusive por as minhas mãos indignas que no sacerdócio rege e ordenado da igreja tu se faz presente para que eu seja na minha indignidade a tua pessoa e consagre este pão que agora junto com todos os filhos e filhas de São José adoramos neste dia do corpo e sangue de Cristo dia de corpos Cristo somos Senhor a tua igreja que caminha queremos o teu louvor queremos provar do pão dos anjos queremos encontrar a alegria que jorra do teu peito aberto que jorra desta Eucaristia a alegria de um novo Pentecostes a alegria de um novo tempo a alegria de uma cura a alegria de uma bênção a alegria do acalmar do nosso coração frente a tantas e tantas necessidades que hoje nós temos e a tantas crises que nos abalam profundamente pela falta de trabalho, de renda pela fome que bate a nossa porta pela insegurança que também tem marcado a nossa sociedade tamanha violência violência com os mais idosos violência das drogas enfim sabemos que sem ti nada podemos e por isso queremos aproveitar este dia quando muitos de nós está impedido de estarmos nas igrejas pelas nossas comorbidades pelas nossas indicações médicas e estarmos diante de ti com o teu amor dá-nos Senhor a bênção necessária e agora apresentando esta água criatura vossa eu lembro que o Divino Pai Eterno ao te dar a cada um de nós como prova do seu amor cria uma nova e eterna aliança na Eucaristia e aquela cruz que jorrastes água e também sangue que lembra esta Eucaristia lembre agora também o nosso batismo por intermédio desta água que sacramental do teu amor queremos tomar ou aspergir para que a nossa casa seja Eucarística e o Pentecostes Eucarístico aconteça em nossas famílias nas nossas crianças nos nossos idosos nos nossos enfermos onde agora a tua graça possa alcançar ou seja em todos os lugares que encontrares um coração aberto com fé abençoai esta água em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Como amigos e filhos e filhas de São José contemos também com a proteção poderosa do Arcanjo São Miguel Poderosa oração de São Miguel São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pelo poder divino precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas Amém Convite Olha, meu coração se alegra porque eu sei que inúmeras pessoas têm assumido este compromisso diário de formar um grande mutirão de oração contando com São José especialmente lembrado neste ano grande patrono da igreja confirma através da sua intercessão inúmeras graças e bênçãos e olha que nós estamos com meios novos se você não puder assistir de segunda a sexta-feira duas e meia da tarde às cinco da tarde aos sábados às nove e aos domingos meio de meia você pode também nos encontrar e não perder nenhuma novena desse ciclo perpétuo São José lá no teu na tua plataforma de música digital Spotify Deezer você pode procurar lá novena perpétua São José Padre Maristadeu Rede Vida você vai achar e vai ter oportunidade também nessas plataformas de rezar conosco só curtir lá e já você vai recebendo conforme vão sendo vai fazendo o upgrade das updates que seria assim falado a gente já vai você já vai recebendo e já vai rezando junto conosco eu quero também fazer esse apelo sempre especial especialmente neste dia que é primeiro a gratidão a gratidão é um apelo no mundo de pessoas ingratas também um apelo muito obrigado pela tua audiência pela força que vocês têm nos dado nessa missão eu agradeço meu nome de toda a equipe e também em meu nome em nome do canal da família em nome dos filhos e filhos e filhos de São José queremos também tocar o seu coração talvez você ache pouco talvez você ache muito mas é um grande investimento para evangelização um real por dia você pode nos ajudar a patrocinar essa novena e outros programas mas sobretudo a nos ajudar a manter esse programa no ar eu conto com a sua ajuda o nosso telefone é 0 operadora 11 42 00 80 80 vou repetir 0 operadora 11 42 00 80 80 você liga e fala assim olha eu quero ajudar a novena que o padre Márcio faz ao nosso glorioso pai no céu São José um real por dia eu posso ajudar pode eu não tenho condição de ajudar agora pode ligar e falar também mas diga para o padre Márcio que eu estou rezando junto eu faço parte desse mutirão de oração quero já fazer meu cadastro porque quando eu puder ajudar eu vou ajudar mês sim e mês também também tem o nosso WhatsApp marca aí o WhatsApp da novena de São José 11 9 70 6 1 0 4 5 7 11 9 70 6 1 0 4 5 7 nesse WhatsApp você pode tanto pedir sua oração como também se tornar um filho e filha de São José bem feitor do Juntos pela Vida que Deus te abençoe e te guarde e eu te espero amanhã em duas e meia da tarde também às cinco voltando na oração a oração amanhã pelo trabalho pelo mundo do trabalho e também especialmente por aqueles que estão desempregados Deus te abençoe e te espero São José nosso Pai do céu vinde em nós ao Senhor das dificuldades em que nos achamos que ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão São José rogai por nós que recorremos a vós São José rogai por nós que recorremos a vós amém 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 amém